Far over the misty mountains cold Hoje a gente vai fazer o que aqui hein Tá acabando as opções né As opções estão acabando Aqui em Vale Em Erebor A gente já fez tudo Deixa eu ver aqui em Moria Também É, acho que vai ser então Red Brick né Quero saber onde estão os outros personagens Que faltam, ah tem um personagem aqui Vamos desbloquear ele, é um personagem dos grandões Ele tá lá em Moria Vamos lá Tô aqui com o Power Ranger Bad Esse personagem Power Ranger Bad fez sucesso Todo mundo Aí, adotou a Ok, tô chegando Deve ser aquele lugar cheio de neve né Puta, chato aqui viu mano Mas tá certo Tá certo É aqui em Moria A gente vai entrando nessa caverninha aqui E vamos lá A gente vai pegar um Troll Daquele que aparece Que tem tipo duas caveiras Parece que ele tem três cabeças na verdade Vamos lá Olha ele aqui Vai vir pra cima O vagabundo Ó É brabo hein mano Sentado O Orc Bessaker Bessaker Maneiro 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 Aí mais um personagem Pra fazer aí Par com os personagens grandões aí Que a gente adora Mas isso é maneiro ó Que ele tem uma armadura Tal Vamos lá pra fora Ele é um pouquinho menor né Que o outro ó Ele não é um troll na verdade Ele é um Orc muito forte Ó lá Que legal Vamos lá pra fora Que dá pra ver melhor Vamos lá Olha só que maneiro Esse personagem Véi Não é? Muito louco Ele dá esse ataque de poder aqui Ó o B O B dele Quando você aperta Não faz nada né Mas ele é fortão Você vê que ele Também consegue ir atropelando Quebrando tudo Caraca Embora ele seja bem menor Ele é grandão Embora ele seja bem menor Que o Que o troll Vamos colocar um outro personagem aqui Pra gente comparar Aqui o Power Ranger badge ó Ó lá Na boa Um dos Um dos personagens mais legais Tranquilamente É o Orc Bessacre Bess Bessacre O nome é difícil de falar Mas é bom de jogar com ele Recomendo a todos E esse foi Vamos ver se ele tem alguma característica Que eu pulei e nem vi Vamos ver Vamos ver Esse foi o vídeo do exatório de hoje Fique ligado aí no canal para mais Ele pode destruir Placas grandes de Lego Rachada Ah ele quebra as placas com a mão E também ele tem a habilidade de força épica Muito bom Tá aí mais um personagem maneiro Pra gente brincar aí E fique ligado no canal Porque agora A partir de agora Eu só vou usar esse personagem Que eu adorei Tchau 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 Tchau